Cheguei! Muito boa tarde pra você que a partir de agora acompanhou o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo aquela licencinha, aquele espaço no sofá. Eu já tô na calçada, tocando a campainha. Prendo os cachorros, que eu tô entrando. Deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje, uma dupla filmada, assaltando uma loja de roupas no centro de Camaragibe. É ali na Belmino Corrêa, a principal da cidade, viu? E os dois da maior tranquilidade. Um deles, armado, obrigou todo mundo a ir para o fundo da loja. Levar um bocado de coisa, pense num prejuízo, viu? Troca de tiros entre a polícia e bandidos. Já estamos na BR-232, em Vitória de Santo Antão. Um suspeito morto e um policial militar preso. Como assim, Gugel? É, estaria envolvido no esquema de roubo de cargas. Daqui a pouco, a reportagem completa. Tem também um cara, pastor evangélico, 79 anos de idade. E ele foi preso. Ele é suspeito de estuprar, minha gente, as duas filhas. Isso mesmo que você ouviu. 79 anos preso, suspeito de estuprar as duas meninas, que são irmãs gêmeas. E ele se escondendo atrás da Bíblia e dentro de uma igreja evangélica. Tem um outro tarado também. O cara é suspeito de estuprar a própria enteada. Esse caso que aconteceu em Olinda. A polícia, inclusive, deu uma entrevista coletiva. Diz o seguinte, ó. O crime começou a ser praticado há 10 anos. O pai, e a gente chama de pai só porque é biológico, preso, suspeito de estuprar a enteada, né? No caso aí, que é como se fosse pai, durante 10. 10 anos. Eu vou mostrar também mais um ataque de cachorro da raça Pitbull. Dessa vez, ele invadiu uma casa e atacou o cachorro vira-lata. Foi aí, Jabuatão. Os moradores desesperados, ó. Você imagina uma fera dessa em cima do teu cachorro de estimação. e ele vai, ataca, morde logo no pescoço pra matar. E eu lembro que Jabuatão já tem uma lei que proíbe, inclusive, tá passeando com Pitbull no meio da rua. Eu também tenho uma reportagem completa. Já, já eu trago pra você. Deixa eu ir logo pra o reality show dos bandidos. Uma dupla filmada assaltando uma loja de roupas no centro de Camaragino, ó. Os criminosos chegaram no local. Fica ali na Avenida Belmino Corrêa. É a principal do centro comercial de Camaragibe. E eles lá, como se fossem clientes, né? O que tá de camisa amarela, esse daí, ó. Dá uma olhadinha. Inclusive, olhou pra câmera. Entendeu? E disse, eita, tem câmera. É, mas não vamos dar viagem perdida. Exatamente, Chuchu. Você vê que ele dá aquela olhadinha assim, ó. Parece uma olhadinha de artista. Percebeu que tinha câmera e mesmo assim disse pro compasso, ó. Não vamos perder a viagem. O compasso, inclusive, tava armado. Aí mostrou a arma pra os funcionários, tá? E, ó, vai todo mundo. Vaza, vaza, vai pro fundo da loja. Você vê que é uma loja, assim, de bairro, mas uma loja que tem uma certa estrutura. Muita roupa ali. E os caras levaram um bocado de produto, viu? Pense num prejuízo que eles deixaram. Ó a carinha dele. É esse trecho, é esse trecho, ó. Bota aí, ó. Eita! Neste exato momento, ladrão, a sua família tá lhe vendo e tá dizendo, mas fulano. E os seus amigos estão lhe vendo. Mas fulano. Será que ele é casado? Será que tem namorada? Imagina aí a sua companheira vendo e dizendo, Pai, mãe, eu não sabia que fulano era ladrão. Tem uma dupla também. Assaltando um jovem no bairro das Graças, aqui no Recife, também foi tudo filmado, ó. A vítima caminhando lá na calçada da rua Xavier Marques foi abordada pela dupla que tava numa bicicleta. Os caras foram lá e puxaram pelo pescoço, né? Entendeu? Tentando arrancar uma corrente que a vítima tava usando. O rapaz saiu correndo, mas foi alcançado pelos criminosos. Aí o celular dele foi roubado na ação, ó. Vê? Já saiu puxando, literalmente, na tora. Uma cuidadora de idosos saia pra trabalhar, também foi roubada. Nós vamos agora pra o brejo do Aguabiraba, Zona Norte do Recife, ó. Esse cara na moto aí, ó. Seis e pouca da manhã, ó. Seis e quarenta e um. Essa é na rua Santa Brígida. Ela mora nessa área aí há muitos anos, praticamente, desde que nasceu. Entendeu? Morava no alto lá, a parte de cima, e depois veio aí pra o meio da rua. Todo mundo é conhecido. Aí o cara ainda chegou pra ela e disse o seguinte, ó. Você vê que quando ela percebe, ela me disse, inclusive, que até achou que poderia ser alguém conhecido, uma brincadeira. Mas quando se ligou, vai pra o outro lado. Sabe o que é que o cara disse pra ela? Se tentar correr, eu vou encher a sua cara de bala. E colocou a mão na cintura. Ela não chegou a ver a arma. Mas ninguém vai arriscar, né? E até o momento, esse ladrão não foi preso. E aí, nessa rua, eu posso dizer que o criminoso teve muita sorte, viu? Porque tá tendo uma obra. Aí, quando eu cheguei lá, tinha uns oito caras lá. E dizendo, ô rapaz, se a gente estivesse aqui, a gente ia dar um carinho nesse bandido, rapaz. Isso é era. E ia bater uma conversa com ele, pra ele não roubar mais aqui na área. Você sabe, comunidade, todo mundo trabalhador, uma luta danada pra ter as coisas. E o cara vai roubar lá. Aí, quando a turma pega, dá aquele velho e bom conselho pra ele sair da criminalidade, né? Mas, bandido, não quer conselho, não. Olha esse outro. Tentando assaltar uma mulher, só que ele quase se dá mal, viu? Foi em casa caiada ou linda. Você vê aí, a mulher tá lá na rua, passando, tal. O cara vem na bicicleta e tenta arrancar a bolsa dela na tora. É. Aí, ela percebeu que o cara não tava armado. Aí, ficou. Ela puxa a bolsa de um lado, ele puxa de outro. Ela, inclusive, chegou a cair de tanta força que botou, né? Aí, gritando, gritando. Socorro, ladrão, ladrão, ladrão. O morador tava lá, varrendo o quintal. Viu. E correu também, ó. Pra ajudar a mulher. Inclusive, ele levou o cabo de vassoura. Levou a vassoura. Quando ele se aproximou, o assaltante se afastou. E foi embora, levando o material da mulher, tá? A polícia tentando localizar os homens que assaltaram o motorista no bairro de Campo Grande, aqui na capital pernambucana. A vítima estacionou o carro aí, esse carro branco, tá certo? Aí, é no cruzamento, ali, perto da rua Amário 7. Com a Manoel de Barros Lima. Tava lá dentro do carro, fazendo alguma coisa. De repente, chegam os ladrões. A ação dura menos de 15 segundos. Né? Aí, o motorista é obrigado a sair do carro. E a turma entra e já fugiu aí, ó. Saindo dessa rua, dobrando a direita ali na Amário 7, aí você vai dar na estrada de Belém, que é a principal de Campo Grande. E daí, meu amigo, só Deus sabe pra onde os ladrões fugiram. O cara teve um carro roubado na porta da casa dele. Vamos pra Vila Torres Galvão, em Paulista. Foi tudo filmado também por uma câmera de segurança. Esse crime acontece quando ele retornava da padaria. A esposa da vítima informou que a região tem sido alvo frequente de assaltos e piorou a situação depois que um posto policial perto daí foi desativado, tá? E também a redução de rodas. Desde a mudança de governo, segundo os moradores aí, houve essa mudança na segurança no bairro. A polícia militar disse em nota que vai reforçar o policiamento na Torre de Galvão. Né? E que já recebe o emprego de viatura ordinária e motopatrulheiros no trabalho ostensivo e preventivo. Além do policiamento tático do GAT. Entendeu? Tem que ter policiamento, mas infelizmente quando a gente tá no bairro, a gente não vê uma viatura passar. Essa é a realidade, tá gente? E quando passa, passa na rua principal. No máximo, passa na rua principal. As outras ruas, ninguém vê polícia. Polícia tá feito pé de cobra. Ninguém vê, ninguém vê mais, tá? Já está preso um assaltante que tocava o terror. Lembra o especialista em postos de combustíveis, ó. O ladrão, inclusive, educado, né? Mas, que também dizia as vítimas, se não entregar, se reagir, se tentar fugir, morre. Sempre usando aquele carro preto ali. Ele foi filmado nesse carro em pelo menos duas situações, tá certo? E ia e saía assaltando postos de combustível. Aí, a polícia fez essa operação, montou essa operação pra conseguir prendê-lo. Esse cara tem 37 anos, é ex-presidiário e quando foi preso, estava num veículo roubado. Ele, atualmente, né, agia muito nos bairros da Vázia, Cidade Universitária, São Martins, Espinheiro. A polícia informou, inclusive, que esse cara roubava carros e usava esses veículos para praticar os assaltos. Foi como eu falei aqui a semana passada, esse carro preto, muito provavelmente, era roubado. Mas, ele ainda usou o mesmo veículo em pelo menos dois assaltos. Agora, tá em cana, mas deve aparecer aí algum advogado pra defendê-lo, né? O direito da defesa, da ampla defesa. E aí, eu espero que o Ministério Público, a promotoria e o juiz que pegar o caso, a juíza, não esqueçam que ele fez inúmeras vítimas aqui no Recife, tá? Uma troca de tiros entre policiais e bandidos na BR-232, em Vitória de Santo Antão. Termina tudo com um suspeito morto e um policial militar preso. O grupo criminoso é suspeito de participar de um esquema de roubo de cargas aqui em Pernambuco. O policial fazendo vergonha à corporação, rapaz. Eu tenho uma reportagem completa. Foi no ar. A operação foi deflagrada por uma equipe da Delegacia de Roubo de Cargas do Departamento de Repressão a Crimes Patrimoniais, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Esse trabalho já vinha sendo desenvolvido de investigação há quatro meses, desde que chegaram vários relatos de roubos de carga sequenciados e com um padrão muito parecido. Então, a equipe começou a investigação e começou a monitorar esse grupo criminoso na intenção de alcançar essas pessoas e evitar novos roubos. E isso aconteceu na madrugada. Por volta de um e meia da manhã, os policiais receberam a informação de que esse grupo tinha feito a interceptação deste caminhão lá na BR-232, na altura de Vitória de Santo Antão. Dois carros foram utilizados pelos criminosos, um preto e um branco. De acordo com a polícia, esses dois carros foram utilizados para bloquear de fato a rodovia, interceptar o caminhão que estava lotado de carga de frios, com manteiga, queijo do reino, queijo processado. E nesse momento da abordagem, com duas pessoas armadas dentro dos carros, o motorista do caminhão foi rendido e feito refém. Com isso, um dos criminosos assumiu a direção do caminhão e eles seguiram em direção ao Cabo de Santo Agostinho. Bom, ainda de acordo com a polícia, os criminosos foram interceptados depois de fazerem o quê? A descarga do material roubado em um depósito no Cabo de Santo Agostinho. Põe no ar. Mas com todas essas informações, os policiais conseguiram, então, montar ali um cerco na altura da estrada da batalha, bem próximo à BR-101. E lá, por volta já das duas e meia da manhã, os policiais civis e os policiais rodoviários federais conseguiram, então, fazer a abordagem. Mas houve troca de tiros, uma intensa troca de tiros. O carro branco, para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí as imagens, tem mais de nove marcas de tiro. Tanto no para-brisa, quanto na lateral, nas portas. O pneu também foi furado. Então, durante essa troca de tiros, três criminosos foram baleados. Para a gente entender melhor, vamos à ocupação de cada um desses carros. No carro branco, estavam três pessoas. Na direção, no volante, estava uma mulher, que é filha de um policial civil, e foi baleada. Junto a ela, estava outro homem, que também foi baleado. E o terceiro ocupante era um policial militar da ativa, um cabo, que estava com a pistola .40. Ele foi preso em flagrante e trazido aqui para o depatrio. Já no carro preto, que também dava ali apoio, estavam quatro pessoas. O motorista do caminhão que foi rendido, dois criminosos que conseguiram fugir, e um terceiro criminoso que, durante a troca de tiros, foi baleado e morreu na hora. Ele estava com um revólver calibre .38. As duas armas foram apreendidas pelos policiais. Eles ainda não têm a confirmação se a pistola .40, que estava com o cabo da PM, é ou não da corporação. Rapaz, e pode ser que seja mesmo, porque todo policial recebe o kit, a maletinha. É exatamente uma pistola .40, carregadores, certo? Então, é muito provável que ele usou a arma da corporação para ir assaltar. Aí, a filha do policial se viu. Teu pai sabe disso, essa menina? Hein? Teu pai, policial, para prender ladrão. Se esse homem não sabe de nada, trabalhador, já pensasse, ela chega na delegacia e o pai vai fazer o alto de prisão em flagrante da própria filha. Agora, é a primeira vez, Gugel, que isso acontece? Óbvio que não. Graças a Deus, a grande maioria de comerciantes é honesta. Agora, tem mercadinho que começa pequenininho e em pouco tempo vai crescendo, vai crescendo, que a pouco vira até uma rede, né? Ah, isso aqui é fruto de muito suor. É, roubado a trabalho também, né? Roubado a trabalho. Aí, é uma carga de açúcar, é uma carga de café, é uma carga de sorvete, de biscoito. E um mercadinho indo de vento em polpa. E, muitas vezes, fruto de quê? De carga roubada, né? Carga roubada. Uma loja foi furtada no bairro do Ibura, zona sul do Recife, também foi tudo filmado, viu? Caso aconteceu logo quando a loja abriu. Ladrão entrou lá, observou, depois colocou três conjuntos de faqueiros. Faqueiros dentro de uma sacola, tá? Esse aí tá querendo fazer churrasco mesmo. Três conjuntos de faqueiros, vê? E não é a primeira vez que ele entra e furta objetos nessa loja, não, tá? Uma outra vez ele levou o mesmo conjunto de faqueiro. Vai gostar de faca assim no inferno, viu? Isso é lá na UR5. É o ladrão especializado em levar faca. E uma moto também foi furtada, dessa vez, da Rua da União. A poucos metros da sede da Polícia Civil. Isso é no bairro da Boa Vida, ó. Bem pertinho da sede da Polícia Civil. Mas estão roubando aqui, bem pertinho da SDS, que é a Secretaria de Segurança Pública, que comanda toda a segurança pública do Estado. E imagina só da Polícia Civil, né? O dono do veículo ficou sem acreditar quando encontrou a moto onde havia deixado, né? Todo dia ele deixa lá. E essa moto é de um cozinheiro. Esse cozinheiro tem 52 anos, né? Aí é pertinho da sede da Polícia Civil e da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É de vossas excelências, os deputados. Entendeu? Aí bem pertinho da Polícia Civil, um grande passo, um pequeno passo para o homem. Um grande passo para a humanidade. Eu tô com medo, a turma tá entrando em delegacia aí, rouba as armas. E rouba as armas, entendeu? Imagina perto, tá certo? Aí o cozinheiro, 52 anos, todavia deixa a moto lá. E cadê a minha moto? Era essa daí, ó. Aí você vê que a câmera de segurança mostrou lá o momento em que a moto foi levada pelos dois criminosos, né? Inclusive, tava em outra moto, mesmo esquema. Vai lá, quebra a ignição, pega um, pega uma moto, o outro pega outra e vai embora, tá? Se tiver alguma informação aí sobre a moto que foi levada, liga aí para o 190, beleza? Tem ladrão também que quebrou a corrente e furtou uma bicicleta numa casa. Foi lá em Casa Amarela, aqui no Recife, ó. A bike tinha sido comprada um mês, um mês só. E era de quem? De um entregador de uma farmácia. O bandido chegou, arrancou o cadeado e levou a bicicleta. Questão de segundos, olha aí, ó. A vítima comprou a bicicleta para poder trabalhar e agora está sem como tirar o sustento. E a pergunta que eu faço é o seguinte. Ou a qualidade dos cadeados está de mal a pior, ou a qualidade dos alicates melhorou e muito. Porque é impressionante quando, como o cara chega e sai aquele chamado capiaço muitas vezes. Às vezes a turma bota uma corrente mesmo, essa corrente de cachorro antiga, né? E a turma tora com a maior facilidade. Parece uma linha, ó. Parece uma linha. Entendeu? Ou o tipo de corrente está uma porcaria, ou o tipo de cadeado, ou aliás de alicate, a qualidade melhorou demais, viu? Melhorou demais, ó. O comerciante também teve a bicicleta furtada no bairro de Água Fria. Toda a ação filmada por câmeras de segurança, ó. A vítima deixa a bike encostada na calçada, na frente de um ponto comercial, lá na rua Fernando César. Aí o ladrão vai lá, pega a bike e vai embora na maior tranquilidade. Essa daí é o que parece não estava com o cadeado, ó. Pegou, foi um vacilo. Pegou e foi embora, tá certo? E você vê o seguinte, que praticamente todo o programa aqui, a gente mostra vários casos de furto. Entendeu? Virou um câncer no Brasil. Aqui em Pernambuco, a gente está sofrendo e muito com esse tipo de crime. Aí eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou conversar com o assessor jurídico do Cidade Alerta, nosso programa nacional com o Luiz Bate, que é pra, ele é advogado, tá certo? É nosso consultor jurídico, como eu te falei, tá sempre lá com o Bate no Cidade Alerta. E ele vai tentar explicar pra gente por que é que as pessoas estão praticando o crime de furto, de bolo, de rodo, e não estão sendo punidas. Não estão sendo punidas. Levam carro, levam moto, levam bicicleta, levam tudo. E não há punição. Então eu procurei o Roberto Guastelli, ele é advogado, extremamente experiente, pra ele tentar dar uma resposta pra gente. E procurei o Guastelli, além da experiência dele, pela questão do seguinte, porque é um jurista que não tem nenhuma ligação na justiça aqui em Pernambuco. Então é uma pessoa completamente neutra pra fazer essa análise. O Guastelli explicou pra gente por que é que não está tendo punição, e também o que é que pode ser feito pra mudar essa situação. Porque honestamente o povo não aguenta mais ficar no prejuízo. Ver sua moto sendo furtada, sua bicicleta, o cara quando ser preso, sair na audiência de custódia, não ir pra um presídio, não tem punição. Já já eu vou trazer aqui o que é que diz o nosso consultor jurídico, tá? Deixa eu mostrar antes o caso do comerciante, que morreu esfaqueado depois de reagir a um assalto. Onde foi isso, Gugel? No sítio histórico de Olinda. Aí vai vir turista? Hein? Vai vir turista pra arriscar a vida aqui e levar uma facada? Levar um balaço? Carnaval de Olinda a gente já teve caso aí de uma israelense que levou um tiro, quase morre. Só não morreu porque o médico João Veiga, na época estava no hospital da restauração, abriu na maca mesmo e começou a bombear o coração da mulher com a mão. Até hoje essa família é grata ao trabalho do médico João Veiga. Aí o turista vai vir, vamos no alto da seia, a gente vai ver o quê? A paisagem? Não, não, a gente vai ver o ladrão. A faca e o revólver do ladrão. Nesse caso aí, a polícia ainda está tentando prender esse cara. Certo? Você vê aí a ação criminosa, ó. Comerciante estava no bar com os pais e a companheira dele. Aí o ladrão chega e foi e puxou a bolsa da mulher e saiu correndo. O cara corre atrás do ladrão para tentar recuperar o pertence. O que é que acontece, o ladrão vai dar uma facada nele. Entendeu? Ó. E o ladrão está solto. E não vai ser surpresa para mim, vem para cá por favor, se for um daqueles noiados que ficam na avenida principal que dá acesso à cidade. Ali em Santa Tereza e no Varadouro. Porque o que tem de noiado ali é brincadeira, virou uma cracolândia. E o Estado está fazendo, ó. Assim, não estou vendo que ali só tem noiado ladrão zumbis. Feito no centro do Recife. Vai no Pá de Santa Cruz. Ali era um lugar frequentado, rapaz, pela boemia e tal. Hoje em dia tu vai lá, é só morador em situação de rua e nogado. Faz até medo passar por lá. O homem foi morto a tiros dentro de uma barbearia na Guabiraba, aqui no Recife. Ele era catador de material reciclável. De acordo com a família dele, estava recebendo ameaças. Uma sobrinha contou que o tio já tinha cumprindo pena por ter sido cúmplice de um estupro. Ele chegou a ficar sete anos preso. Ainda não é possível afirmar se há ligação, mas a polícia já começou a investigar, né? E se ele estuprou, se alguém veio tomar as dores, a vingança, a polícia ainda não sabe. Vários tiros disparados que quase atingem uma mulher que passava com um cachorro no bairro do Timbim, que é uma arajinha. Olha a pala aí, ó. Eita, só. A mulher está passeando com o cachorro, ó. Do que há pouco começa o bang-bang. Isso aí foi filmado por uma câmera de segurança de uma casa. Entendeu? Lá na rua... Essa é a rua Monte Carlos. O cara fugindo na moto, né? Fugindo na moto, a mulher lá e a bala com medo no centro, ó. Entendeu? O pessoal está pedindo mais segurança, viu, polícia militar? É, mais segurança lá. E ainda é um mistério a morte de uma mulher. Ela foi encontrada carbonizada dentro da casa onde morava no município de Surubino, a Gréste do Estado. No corpo dessa mulher havia perfurações ao que tudo indica provocadas por faca. A polícia inclusive suspeita que pode ter sido um feminicídio. Você vê uma moça jovem, muito bonita, encontrada morta e carbonizada. Vizinhos contaram à polícia que viram uma moto chegando na casa dessa mulher. Ela, a Marcela Thaís, tinha apenas 22 anos de idade. Aí, algum tempo depois, os vizinhos viram uma fumaça saindo da casa de Marcela. A polícia está investigando, é como eu disse, uma das linhas de investigação é exatamente o feminicídio. Mas, outras possibilidades não estão sendo descartadas. E a nossa equipe foi lá para Surubim e conversou com a mãe de Marcela. Tá? ela diz que só vai sossegar quando o criminoso for preso. Venho no ar. Foi uma coisa muito planejada mesmo, porque ela tocou fogo nela já para não aparecer nada, Não descobri nada. Eu acho que esse devido matou ela, né? Depois cortou a mangueira, né? Agora, eu não sei como é que fez esse fogo, se eu já não sei como foi, né? A polícia entrou, viu que estava a mangueira marca de sangue. E a perícia, quando subiu, viu que tinha três marcas de faca atrás no pescoço dela. E ela é carbonizada, né? As digitais dela não dá para perceber que ela é a dona do corpo para combater com resiste, né? Aí eu fui fazer o DNA para comprovar que é ela, porque não tem nada, né? Ficou só cinza, né? A gente e a polícia, pelo fato do que ocorreu, com quem ela saiu, como foi, veio para casa exatamente, a gente mais ou menos está tendo a ideia de quem foi essa pessoa. Mas a polícia não está parando. A gente vai puxar as câmeras de lá do bar que eles estavam bebendo logo cedo, a gente vai puxar as câmeras e aqui as câmeras no canto. Se ele desceu aqui ou se ele subiu, a polícia vai investigar tudo. Eu só vou conseguir dormir, ficar sossegada quando eu, a polícia, encontrar esse indivíduo, essa pessoa e eu olhar na cara dele. Bom, muito provavelmente o assassino quis o quê? Camuflar a cena do crime. Matou as facadas, provocou o incêndio, como a própria mãe disse aí. O corpo ficou irreconhecível, só que a perícia conseguiu perceber que não foi apenas o fogo que a matou, que tinha marcas de facadas no corpo. E se a linha principal é o feminicídio, vem cá, boyzinho. Vem cá, boy. Está namorando com ela? É o marido dela? É o noivo dela? Vem cá. Vem te explicar tal dia, tal hora, estava em qual lugar. Coisa muito fácil de resolver, né? Aguardar aí as investigações da polícia. Agora vê essa, um pitbull. Invadiu uma casa. Nessa casa tem um cachorro vira-lata e o pitbull foi e atacou esse cãozinho. O caso foi em Jaboatão. Os moradores desesperados. Você tem ideia? O corpo de bombeiros precisou ser acionado para ir resgatar o pitbull. E ele fugiu para uma área de mata depois de atacar o cachorrinho Aê. A dona do vira-lata ferido contou para a nossa equipe o momento de desespero que ela passou. Acompanha no ar. Estava aqui, né, com minhas crianças. E aqui, como é um lugar muito calmo, muito tranquilo, não tem barulho. E o chocolate começou a gritar. Meu menino foi olhar, viu o pitbull, né, em cima dele, já mordendo o pescoço dele. Tentou tirar ele, pegou um pau para bater no cachorro e o cachorro foi como se fosse morder o braço do meu menino. Ele tirou o braço rapidamente e correu para dentro de casa, né, que eu fiquei muito assustada. Eu gritei por socorro aqui para os vizinhos, até mesmo para se o dono, né, do cachorro ouvisse vir buscar ele. Os vizinhos me ajudaram, chamou, né, a polícia. Mas, assim, ninguém veio aqui para tentar tirar, até porque todo mundo tem medo de pitbull, né, de ataque de pitbull. Foi um momento muito desesperador, né, que eu estava com as minhas crianças e as minhas crianças gostam muito dos bichos dela. No momento, vocês pensavam, inclusive, que ele não fosse resistir ali. É, ele estava muito mole, muito debilitado. A boca dele está muito cortada aqui, parece que está rasgada e aqui na parte do pescoço está muito ferido. Ainda ficou no meu quintal, dando voltas, cambaleando. Aí foi quando ele caiu lá nos matos e chegou o bombeiro, né, e com a ajuda do bombeiro. Agradeço também aos bombeiros que vieram e não desistiram de encontrar ele, porque ele estava muito escondidinho nos matos e conseguiram encontrar ele, né, pegaram ele de forma segura, porque ele é um animal, né, e merece cuidado também. Aí você vê o seguinte, gente, que não é só uma questão do vira-lata, não. A questão dos filhos dela. da mesma forma que o pitbull foi e atacou o vira-lata, poderia atacar uma criança, tá certo? E eu aqui, vê só, eu não vou estar entrando em polêmica, porque tem sempre aquele grupo que diz que o cão é o espelho do dono, certo? É o espelho do dono, que o pitbull não é uma raça agressiva, certo? Tem um pessoal que diz aí essa questão por um lado. Agora, por outro lado, toda vez que a gente mostra um ataque de cachorro aqui, é da raça pitbull, tá certo? Não sou eu que estou dizendo, vocês veem aí. Não, aí o cara diz, não, o meu é manso, eu crio ele com manso, tá, com não sei o que, não sei o que mais lá. Já existe, inclusive, um além de aboatão que você não pode estar passeando com o pitbull no meio da rua, no meio da rua, tá certo? Então, faz o seguinte, bota, por favor, o meu Instagram aí na tela, arroba Washington Ogel. arroba Washington Ogel, tá? Se você é criador, se você é conhecedor da raça, entendeu? Passa pra mim aí explicações, passa pra mim aí explicações técnicas, tá certo? Sobre a raça, certo? Porque eu não vou, eu não quero ser injusto aqui. Agora, é uma coisa que eu percebo, toda vez que tem ataque de cachorro, é da raça pitbull, tá certo? Não é a primeira vez. Então, tenta explicar pra gente aí, qual é o procedimento. Qual é o procedimento? Porque quando não ataca animal, ataca a gente. Né? Então, bota lá, vai lá no meu Instagram, e você bota a sua opinião. Certo? Se é uma questão da raça, ou se é uma questão da criação por parte do dono, beleza? Beleza? Ainda sobre esse caso, o coordenador de defesa animal de Jaboatão, Manuel Tabosa, ele explicou o que deve ser feito com o cão pitbull, agora que ele foi resgatado. Veja aí. Tivemos aí os primeiros atendimentos, né? Que é pra ver o comportamento do animal, saber se ele é agressivo com seres humanos ou é só com outro animal, que é a característica desse aqui, ele me parece ser um animal muito dócil, né? Tanto que eu consegui fazer carinho nele, peguei ele na mão e tal, ele sem reação nenhuma. Então, já mostra que é um animal dócil. O que aconteceu aí pode ter sido um aumento de estresse, que é comum nos animais, principalmente dessa raça. Ele será assistido por uma veterinária e posteriormente, dependendo da situação dele, vai ser tratado e colocado pra adoção. Inclusive, a gente já tem o endereço do dono, do tutor dele, mas o tutor, nem ninguém encontra-se em casa. A gente vai numa nova diligência, visitar essa pessoa e responsabilizá-lo pelo animal estar solto na rua e sem os cuidados necessários. Nós temos uma lei no município de Jaboatão dos Guararapes que proíbe a criação dessa raça. Então, é improvável que ele seja devolvido ao tutor, porque é um animal que por lei é proibido a criação desse animal, tá certo? Ele vai ficar sob custódia do Centro de Vigilância Ambiental e a partir daí a gente vai tomar a decisão do que destino ele vai tomar. É preciso também entender que tipo de amizade, que tipo de amor o tutor tem por esse animal e esse animal pelo tutor. A gente precisa avaliar essa questão todinha pra poder entender o que é melhor pra o destino do animal. Se é voltar pra o dono ou se é ser encaminhado pra outro lugar. Bom, voltar pra o dono só se ele se mudar, né? pra outra cidade, porque a lei vai inclusive além do que eu tava falando aqui. Não é uma questão nem de passear só. É uma questão de criar. Não pode ter pitbull sendo criado em Jaboatão. Mas, infelizmente, tem lei aqui no Brasil e muitas que ela só tá no papel. pessoal rasga e outros fazem de conta que não existe nem a lei, né? Motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste lá em Limoeiro no Agreste Pernambucano. Ah, se puada, Eita, meu velho. Isso aí é na Avenida Jerônimo e Caclio. Isso aí foi registrado por uma câmera de segurança. Você vê aí a imagem, né? Impressionante, viu? A gente não tem informação ainda sobre o estado de saúde do motorista. Agora o carro a gente já vê aí que quase parca em dois, ó. Olha, quase que ele se abraça ali com o poste, viu? Se sobreviveu, gastou uma vida que poderia tá morto, viu? Poderia tá morto. E foi enterrado o corpo de um idoso de 61 anos. Ele morreu atropelado na BR-408 em São Lourenço da Mata. Foi atingido por um carro quando tentava atravessar a rodovia pra ir pra um trabalho. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 102. Devido à força da batida, o parabrisas do carro ficou aí completamente destruído, né? Um dos faróis também quebrou. O Instituto de Criminalística esteve no local. Segundo o perito, o homem foi arremessado cerca de 90 metros. Vê a lapada. A motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo para bebida alcoólica e outras drogas, né? E foi preso, né? Um preso, aliás, sofreu graves queimaduras ao tentar cozinhar na cela dele. Isso é no cotel. Esse homem teve queimaduras de segundo e terceiro graus. de acordo com o advogado dele, uma tubulação de gás é fornecida para os presos dentro da cela. Ou seja, na cela tem uma parte que passa gás, certo? E esse acidente teria sido provocado por um vazamento de gás. Rapaz, isso é verdade, meu. Porque eu queria saber com as séries, viu? Dentro da cela passar uma encanação de gás, o cara explode o presídio se ele quiser, né? Não é não, jiba? Nem índio. Ah, passa lá a tubulação, o cara está retado, vamos fazer um motinho aqui, dá-lo a lapar, do gás sobe, toca a fogo, explode o cotel, viu? Depois eu vou saber direitinho com a direção do cotel. Viu? A Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco disse que o detente foi encaminhado para o Hospital da Restauração no mesmo dia, tá? Depois que recebeu a alta, a Secretaria informou que o reeducando permaneceu sob os cuidados da equipe médica do cotel, onde realizou todos os curativos diários prescritos pela unidade hospitalar até o retorno para o pavilhão. teve até um botijão de gás em Limoeiro, ó. Gugel, isso vai explodir, Gugel, vai explodir! Vai não, tem gás aí dentro não. Ó, tem birita, ó, isso é pau do índio, ei, chuchu. Opa! É o uísque, né? Ó, tem birita, deve ser o do professor. Ou não, ou não, a galera cheia de dinheiro, olha, eu quero dobleque. Dobleca, ó. Aí, é o que é isso, Gugel? É tijolo, é para uma obra, é? Não! Isso é maconha. E a turma com medo que o botijão exploda, vai explodir? Não! Não tem gás, mas tem birita e tem muita maconha, viu? A polícia está tratando como morte a esclarecer o caso da mulher de 64 anos que morreu eletrocutada no bairro de Arthur Lundry, Guiú, em Paulista. A suspeita, que é Dilma Severina, né? Ela teria sofrido uma descarga elétrica, depois de ter tido contato com um fio desencapado para prevenir supostos furtos na residência. Vê só que parada! A casa em que Dona Dilma morava servia como uma espécie de galpão e estacionamento para veículos. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os detalhes e as investigações vão até tudo ser esclarecido, né? Se alguém colocou o fio ali para o ladrão não levar, terminou tirando a vida dessa senhora. E a prisão do homem suspeito de estuprar a enteada dele em Olinda. De acordo com a polícia, os crimes foram cometidos durante 10 anos. 10 anos e esse cara estuprando a enteada. Você imagina, né? Já está revoltado, né? Isso eu também estou. Eu sou pai de filha, isso. Entendeu? E essa mulher, né? A enteada chegou a ter, inclusive, chegou a ficar grávida. Teve uma menina, uma filha, que é do estuprador. Ou seja, a gente vai futucando, futucando, a situação só vai ficando pior. Eu vou trazer a reportagem completa para você, tá certo? Daqui a pouquinho. Antes, deixa eu mostrar o seguinte, que está faltando vacina em postos de saúde. É. E a falta da vacina está fazendo o governo federal ter que mudar o esquema de aplicação. Gugel, qual é a vacina? Vovô, vovó, papai e mamãe, você está pensando em vacinar aí seu neto, seu filhinho, tá certo? Então, assim, está faltando vacina contra a catapora. Vê aí no ar. A vacina tríplice viral deve ser aplicada em crianças a partir de um ano de idade. É um imunizante essencial para a saúde dos pequenos. No entanto, desde agosto do ano passado, a dona de casa não estava conseguindo encontrar a vacina no posto que fica próximo à casa dela, no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Hoje, ao voltar à unidade, descobriu que houve um problema de comunicação. Me informaram que não tinha a tetra e também não falaram que eu poderia dar essa tríplice viral. Ela recebeu a varicela e eu fiquei achando que a tetra viral estava em falta. E fiquei nessas vindas e vindas. Aí vinha aqui e perguntava, tem a tetra? A tetra chegou? Não, tá em falta. Aí ia lá na policlínica. A tetra chegou? Não, tá em falta. E assim foi minha jornada de um ano procurando essa vacina. Sem saber que, tipo, a minha filha já tinha tomado uma parte dela e estava faltando somente a segunda parte da vacina. Por isso que é importante trazer, quando vem ao posto de saúde, trazer o cartão de vacina, trazer o cartão do SUS, trazer o CPF da criança, porque a gente consulta não só os esquemas que estão anotados na caderneta, mas também o que está no nosso sistema. Então, como o técnico não tinha acesso a essa informação e ela perguntava pela tetra viral, que de fato não temos, aí houve esse desencontro e ela passou um ano até que hoje, felizmente, ela conseguiu fazer essa e outras vacinas. Felizmente hoje, né? Mas a mulher disse que passou um ano procurando a vacina. Vamos tomar vergonha, né? Ministério da Saúde, que é quem repassa aí para as secretarias estaduais, vamos tomar vergonha e comprar, cobrar a chegada, distribuição. O que não pode é a pessoa passar um ano procurando no posto de saúde uma vacina, que é de extrema importância para uma criança, e simplesmente não ter uma falta de comunicação. É, falta de comunicação. Bom, aqui em Pernambuco, o Programa Estadual de Imunização aplica, né, a tríplice viral combinada à vacina da varicela. Só que, através de nota, a Secretaria de Saúde confirmou que o imunizante da varicela está com estoques restritos. Vê que não bonito para dizer assim, ó, quase não tem. Né? Nós estamos com estoque restrito. O que é isso, Cugel? É porque era para ter 100, era para ter 1.000, aí só tem 3. E explicou que essa falta aí ocorre por conta de desafios enfrentados pelo Ministério da Saúde para a produção e aquisição da vacina. Eu vou voltar nessa frase que eu achei ela bonita. Desafios enfrentados pelo Ministério da Saúde. É aí no ar. A varicela, que é a vacina que estava sendo questionada, ela está com uma restrição de abastecimento desde dezembro do ano passado, que vem a nível nacional. Inclusive, com nota técnica, informando que ela está com essa restrição por falta de insumos para produzir o imuno biológico. A tríplice viral, que é que pode ser feita, combinada com a varicela para formar a tetraviral, ela está com abastecimento normalizado. Então, o que é que a gente preconizou para que o prejuízo não aconteça, né? Enquanto a varicela não chega, as crianças que têm já idade para fazer a segunda dose faz a tríplice viral e fica aguardando para fazer a varicela. Assim que a gente tiver o imunizante, formaremos estratégias para ir em busca dessas crianças que estão com essa dificuldade de achar a dose no momento. Bom, o Ministério da Saúde que se vire para fazer, certo? Porque em menos de um ano, o mundo conseguiu descobrir, testar e ser aceita a vacina, por exemplo, contra a Covid. A vacina mais rápida produzida no planeta, foi menos de um ano. E muita gente começou a tomar a vacina e as pessoas pararam de morrer, como estava morrendo aí de bolo com relação à Covid. Aí uma vacina que a gente já tem há décadas aqui no Brasil. O Ministério da Saúde vem dizer que estamos pulando os obstáculos das dificuldades, porque não tem o que em matéria-prima, essa é o que? Aí eu vou dizer, é feito do quê? Do óvulo do filhote da baleia azul que vive a 2 mil metros no Pacífico, é? Entendeu? Pra quê, gente? Vamos embora, correr atrás. E se a gente sabe que tem esse tipo de dificuldade, então o que eu tenho que pedir hoje, pra chegar daqui a cinco meses, eu peço do início do ano. Deve estar assim, não me venha com desculpas, esfarrapada. Tá aí no Ministério da Saúde, faça o seu trabalho bem feito. Porque quem não pode pagar pelo seu erro é uma criança inocente que vai no posto e não tem a vacina pra tomar. Dinheiro o Brasil tem, viu? Não me venha com a conversa mole, não. Já está preso o homem suspeito de estuprar a própria enteada em Olinda. De acordo com a polícia, os crimes foram cometidos durante 10 anos. Essa menina, inclusive, engravidou do estuprador. E é mãe de uma criança que tem apenas cinco meses. Diz, meu pai do céu, põe no ar. A vítima teria sido abusada pelo padrasto dos 5 aos 15 anos, dentro da própria casa, em Olinda. Ela relatou pra gente por meio de escuta especializada e que aquele abuso começou de forma sutis, com pequenos toques, toques sutis durante o banho, que até então ela não tinha consciência de que aquilo era abuso sexual, que aqueles toques eram atos libidinosos. E gradativamente, ao longo desses anos, esses toques foram aumentando, até chegar ao ponto de se ter relações sexuais. O ano passado, a vítima engravidou do suspeito, em decorrência dos abusos sexuais. Mas a gravidez só foi descoberta quando ela estava com seis meses de gestação. Hoje, a criança está com cinco meses de vida. Ele a obrigou a dizer, inventar uma história fictícia, de que ela teria conhecido um rapaz na internet e que essa filha teria sido concebida por esse rapaz. Com o passar do tempo, logo quando se descobriu a gestação, seis meses, três meses depois, a bebê nasceu, o bebê nasceu. Então, a família, pessoas próximas, começou a desconfiar. Mas, perguntar mais, quem seria o pai, de onde você conhece, como foi aquilo, até o momento de que ela tomou coragem para revelar quem, de fato, era o pai daquela criança e revelou para a mãe que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Fica imaginando essa delegada aí, a mulher, investigando uma situação dessa e, cada vez que ela vai investigando, vai descobrindo mais monstruosidade, que é que não passa, né? Porque, por mais que um homem sinta, ele nunca vai ter o exato sentimento no caso de estupro que tem uma mulher. Esse caso, inclusive, só chegou na delegacia de Olinda em março deste ano, depois de uma denúncia da mãe que tem dois filhos com o cara aí, tá? Logo em seguida, o suspeito se apresentou na delegacia junto com o advogado e negou tudo, negou tudo. Aí ele foi preso, inclusive, de forma preventiva. Ou seja, não é temporária não, já é preventiva. Se condenado, pode pegar até 15 anos por estupro de vulnerável. Vê no ar. A gente tocou com o interrogatório dele e o exame pericial, que foi o que, de fato, comprovou as alegações da vítima. Pois o exame pericial, o teste de DNA feito pelo IGFEC aqui em Pernambuco, comprovou que ele era, de fato, pai biológico daquela criança concebida. Esta delegada destaca como identificar possíveis sinais de abusos sexuais em crianças e adolescentes. É importante que as famílias conversem com seus filhos, observem se eles mudaram de comportamento, se eles ficaram, de repente, mais calados, mais trancados, mais introspectivos, se eles passaram a ter choros, sem explicação, se eles começaram a demonstrar repulsa em relação a alguma pessoa. Agora, é a coisa mais fácil do mundo. Ele pode negar mil vezes. Faz o exame de DNA na criança? Não estou nem falando de questões de exame sexológico na menina, não. Na enteada, não. É só pegar, fazer o exame de DNA. Essa criança aqui, quem é o pai? Eita, deu o DNA dele? Não tem mais o que se discutir. Não tem mais o que se discutir. Agora, minha gente, você imaginar um desgraçado, certo? Desce. Vai pegar a enteada, vai estuprar a menina, inclusive a menina engravidar, ter a criança, certo? E ele ainda mandar ela inventar uma história. Certo? Beleza. A denúncia chegou através da mãe. Agora, ele já vinha estuprando há muito tempo. Mãezinha, mãezinha, abra os olhos. Abra os olhos. Na época de namoro, eu namorei com cinco meninas que o pai ou era morto ou era separado. E as cinco relataram pra mim que de uma forma ou de outra, o cabra safado do padrasto aliciou. Hora, acordava à noite, vou tomar água. Aí passava, a menina tava dormindo, puxava lençol. Hora, ela tava tomando um banho, o cara ia lá brechar. E quando não chegou, pode ser mesmo. E as cinco me relataram. Eu disse pra minha mãe, e minha mãe não acredita. Que amor por um macho é esse, hein, mãe? Que a pessoa trocar uma filha pelo amor de um macho, então assim, acorde pra Jesus, viu? Acorde pra Jesus. A senhora é a protetora da sua filha. Então não vá cegar por um macho ao ponto de sua filha ser abusada dentro da sua casa. Então, na minha visão, uma mãe que deixa isso acontecer no mínimo é negligente. É negligente. Principalmente mulher. Filha, mulher. É um olho no padre e o outro na missa, viu? Entendeu? Dez anos de idade. Aliás, durante dez anos e a senhora não enxergou, me desculpe, viu? Sei que a senhora tá sofrendo pelo que aconteceu com sua filha, mas durante dez anos, gente. Entendeu? Que amor cego por um macho é esse? E eu tô falando é de maneira geral. A senhora que tem um outro relacionamento e tem uma filha de um primeiro casamento, seja lá o que for, olha pra sua filha. porque se não o lobo mal faz isso, olha. Na sua filha. E depois que fez, o prejuízo é dela. Por mais que a senhora sinta, ninguém sente a dor do outro. Ninguém sente a dor do outro. Daí sua filha, já mãe, e perdeu. Perdeu na ferida que nunca vai cicatrizar, não. Então pare de idolatrar um macho e preste atenção na sua filha. Caso do menino de seis anos que morreu afogado numa piscina, numa casa lá em Itamaracá. A mãe, meu Deus, tá desesperada, viu? Que ela não tava lá, não. Ela disse o seguinte, o meu filho tava sob a responsabilidade de uma parente. Aí a mãe acredita que o menino morreu nessa piscina por negligência dos parentes. Vê no ar. Alex Miguel da Silva dos Santos tinha seis anos e estava com a avó e a tia nesta casa na ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco. Esta foto foi tirada assim que a criança chegou no local. Pouco tempo depois, o menino teria se afogado. A mãe de Miguel, emocionada, reuniu o brinquedo e fotos do filho e foi até a delegacia da ilha de Itamaracá. Nunca foi uma festa onde tem bebida, onde tem essas coisas, música mudando. Então, a minha vida é dedicar a minha vida à igreja, com meu filho, cuidar da minha família, com meu esposo e meu filho só sai com a gente. Mas porque pediu ao meu esposo, dizendo que era o aniversário dela, meu esposo me convenceu com a condição que a piscina era infantil e que ia usar o colete. E eu mandei foto, o colete voltou intacto. E a piscina era de adulto. Miguel foi socorrido pelos vizinhos da casa onde estava e levado para o hospital Alzira Figueiredo. Eu e o vizinho, o senhor Edésio, prestamos os socorros devidos à criança, levando até o posto de saúde e a partir daí o posto de saúde tomou as devidas providências. Miguel era filho único. A causa da morte foi a asfixia por afogamento. Eu sei que não vai trazer meu filho, mas eu quero justiça. Dessa mãe aí olhou para o filho dela, né? E o que aconteceu com o pequeno Miguel acende um alerta sobre o quê? A prevenção e primeiros socorros em caso de afogamento. Os pais irresponsáveis nunca devem, minha gente, baixar a guarda, não. principalmente agora nesse período de férias, né? O Corpo de Bombeiros inclusive compartilhou algumas orientações sobre como proceder num caso como este. Veja aí. É importante que os pais estejam sempre atentos às crianças, né? Se ainda mais em ambientes aquáticos. É importante que a criança esteja a uma distância de no máximo um braço, certo? A prevenção é a principal ação para que seja evitado o afogamento. É questão de estar correndo na borda da piscina, questões de estar saltando, né? A profundidade da piscina é muito importante conhecer antecipadamente. Utilização de coletes como boias, certo? A primeira coisa a se fazer é ligar para o Corpo de Bombeiros, né? 193. Em seguida vai precisar saber se a criança ou o adulto ela está respirando. inicialmente vai fazer o ver, ouvir e sentir, certo? E se ela estiver com respiração a gente vai lateralizar ela para o lado direito que é a posição de segurança. Caso ela não esteja respirando é preciso fazer as cinco ventulações de segurança. O Cabo Rafael vai demonstrar tampando as narinas abrindo as vias aéreas certo? E soprando cinco vezes. É muito importante conhecer esses procedimentos porque pode realmente salvar uma vida em questões muito rápidas. Aí fica a dica criança cega a gente não pode vacilar, né? Oradora do Cabo de Santo Agostinho tomou um susto ao ver um homem invadindo a casa dela já imaginando, vê? Aí ela pegou o celular e gravou quando ele está pulando a grade que é para sair depois de ter sido flagrado. ó, ó. Ai, Gessé, o cara vai pulando aqui a porta, tá vendo? É isso que eu ligo a você, tá vendo? Tá vendo? Por aí você vê, tá vendo, Gessé? Quando eu ligo as coisas a você, ó, tá vendo? Eu não sei se Gessé é o marido dela, o filho, né? Algum homem aí da casa. Se Gessé estivesse em casa, aí talvez ele ia sair mais rápido, né? Ele ia sair mais rápido. É. Entendeu? Eu tô em casa, aí o cara entra, pula o muro. Aí se eu tô em casa, aí ele vai sair mais rápido do que entrou. Entendeu? Agora a turma tá indo buscar dentro de casa, minha gente. De acordo com a moradora, esse homem aí teria deixado pra trás uma bolsa com um cachimbo. É aquela marica, né? Que a turma usa pra fumar crack. Senar Avenida Almirante Paulo Moreira no bairro de Garapu. Tô te falando, a turma tá indo buscar dentro de casa agora. Vê essa outra, um cara flagrado furtando a tubulação de um ar-condicionado. É de uma clínica no bairro de Água Fria no Recife. Entendeu? Você vê aí o momento em que o cara vem andando pela rua e vai até a caixa do ar-condicionado. Aí ele subiu na parte mais baixa do muro e puxou a tubulação, porque essa tubulação aí tem cobre e os ladrões sabem. Aí depois desceu, foi andando normalmente pela rua. O dono da clínica prestou uma queixa na polícia civil que, diga-se de passagem, não vai investigar, viu? Vai investigar não. Tem efetivo pra isso não, tá certo? Tem mais um caso de furto que muito provavelmente também não vai ser investigado. Foi uma bicicleta no bairro de... bairro novo, lá em Olinda, Vê, olhar pra lá, posse o portão e tal. Aí conseguiu entrar no condomínio, na rua Maria Judite Lins. Aí momentos depois ele foi embora, pelo mesmo portão com a bicicleta. De acordo com a vítima, o mesmo bandido está realizando vários furtos na localidade. Quer mais? Tem, tem a funcionária de uma cafeteria que também teve a bicicleta dela furtada. Isso é no bairro Santana, zona norte do Recife. A vítima trabalhava há um ano lá e saia na rua Astero Rufino Alves. Todos os dias ela deixa a bicicleta lá, trancada com a corrente e cadeado. Só que o cara foi lá e conseguiu cortar a corrente, subiu na bike e foi embora pedalando. A vítima prestou um boletim de ocorrência pela internet. Paulista, por exemplo, está uma desgraça. Eu estive lá em Pau Amarelo e os caras foram buscar uma moto dentro do condomínio. O carro de um amigo meu lá no Janga foi levado de dentro da garagem. É um prédio que tem a garagem na frente e a rua. O carro lá estacionado, os caras foram abrir o portão, arrombar o portão e levaram o carro de dentro da garagem. Quando foi essa semana, um outro amigo meu que mora na Jaguaranda, ali na frente de Maranguape 2, a moto dele estava dentro do condomínio com quatro cadeados. Porque ele é exagerado. Já para o ladrão não levar. E ainda tinha cadeado no portão da garagem dele. Ou seja, cinco cadeados. Com corrente, né, tal. Os caras levaram, minha gente. Já foram certo lá para levar a moto dele. Ou seja, antigamente você dava um vacilo para o ladrão levar. Agora não, ele vai buscar dentro da sua casa. E esse câncer chamado furto, essa doença é cada vez maior nesse país. Talvez seja um dos maiores desafios da segurança pública atualmente. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa pratica o furto e são vários. Você está vendo aí ao longo do programa. A gente pode inclusive até ilustrar com outros. E os caras vão furtando, furtando, furtando. É cada vez maior o número de furto. Certo? Aí eu venho dizendo aqui a indústria do furto. A justiça criou uma indústria em que a pessoa comete o furto quando é presa aí ela vai para uma audiência de custódia e ela é colocada para casa. O comerciante, o cidadão que fique aí no prejuízo. Tá certo? E isso vem me incomodando e vem incomodando muita gente. Aí eu fiz o seguinte. Eu quero conversar com um jurista. Mas não quero ninguém aqui de Pernambuco. Por conta de relações que pode ter. Eu quero um jurista neutro. Então eu procurei o advogado que também é assessor jurídico do Cidade Alerta Nacional com o BAT que é o Roberto Guastelli. Conversei com ele para ver se a gente tem uma resposta porque isso está acontecendo no Brasil. A falta de punição para essa indústria do furto, tá? Para essa indústria do furto. E aí o Guastelli tentou responder para a gente trazer da forma mais simplificada possível porque é que nós estamos sofrendo desse câncer nesse país. Vamos acompanhar. Guastelli, seja muito bem-vindo ao Balanço Herói de Santo Sábado. Um grande problema que nós estamos enfrentando na nossa sociedade com relação ao crime de furto. Pois a polícia judiciária, a polícia civil prende os criminosos que furtam celular, carro, bicicleta, portão, qualquer objeto que esteja à vista deles. E o que acontece? São presos em flagrante, são conduzidos para audiência de custódia e na audiência de custódia, infelizmente, na maior parte das vezes, a justiça acaba soltando. Por quê? Porque entende-se que o crime de furto, se não for qualificado, a pena é de 1 a 4 anos. E o regime a ser cumprido, se for condenado, será o regime aberto. Porque penas menores que 4 anos, o regime a 4 a 8 anos o semiaberto e acima de 8 anos o regime fechado. Então, via de regra, o crime é o crime de furto simples. Se for qualificado, aí sim, de 2 a 8 anos. E via de regra, o crime qualificado seria o mediante praticado de duas ou mais pessoas, que seria eles praticarem o furto aí com várias pessoas. Mas a questão, o cerne principal dessa questão é a nossa legislação, o nosso código penal, que é de 1940. nós estamos já em 2024, praticamente há 84 anos com o mesmo código penal e com as mesmas penas que foram criadas lá atrás. Então, o grande problema hoje da nossa sociedade é enfrentar essa criminalidade, esses miliantes que furtam os objetos das pessoas e são presos em flagrante, a polícia faz o trabalho dela e, infelizmente, a justiça cumpre o que está na lei. Então, o que eu digo, o grande problema hoje é o código penal, lei de execução penal, código de processo penal, que precisam ser alterados pelo Congresso Nacional. Já deu, a nossa sociedade está cansada de tanta impunidade. A polícia aprende, faz o belíssimo trabalho, como disse, infelizmente, vai à justiça e aplica a lei. E, infelizmente, que eu digo, aplica a lei que é fruto, a lei é fruto de aprovação do Congresso Nacional. Bom, ainda de acordo com o Guastelli, um passo importante para mudar essa realidade depende de quem? Do poder legislativo. e uma reforma no Código Penal brasileiro. Quando eu falo o poder legislativo, são os deputados federais e os senadores que podem fazer essa mudança. Veja aí. Então, precisaríamos cobrar dos nossos deputados federais e senadores a alteração urgente do Código Penal. Especificamente, se não querem alterar todo o Código Penal, dos crimes contra a vida, porque estão se matando homens, mulheres, filhos, crianças, idosos, e a pena, se for qualificado, de 12 a 30 anos. A pessoa pega uma pena lá pelos requisitos da lei de execução penal, cumpre uma parte e daqui a pouco está na rua. Então, hoje, compensa-se matar. A mesma coisa, furtar. Furta-se um celular que a pessoa batalhou para ter aquele celular, aquele carro, aquela moto infelizmente é levado assim rapidamente por humilhante. Então, esses crimes e mais também os crimes contra a liberdade sexual. Os abusadores precisam ser aumentados no meu ponto de vista. E é o que eu tenho cobrado. Frequentemente, no programa no Cidade Alerta, eu tenho cobrado das autoridades, os nossos legisladores, esse aumento da pena, que não podemos deixar ficar impune os crimes que são graves. As pessoas trabalham, batalham para ter aquele bem e da noite para o dia, em um minuto, em um segundo, desaparecem. Por quê? Porque esses miliantes são ágeis, furtam como se estivessem pegando um passarinho. Então, é triste o que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que nós precisamos, enquanto sociedade, cobrar nossos representantes que estão em Brasília. e esse movimento só vai ser possível se toda a sociedade mandar um e-mail, ligar para o seu deputado que lembre em quem votou na última eleição para poder cobrar essas alterações. Foi um prazer poder participar aqui do seu programa. Um grande abraço, Washington. Valeu, Gostela, o prazer foi todo nosso. Obrigado aí muito pela sua participação, tá? Gostela aí, Roberto Gostela, advogado e consultor jurídico do Cidade Alerta com o Luiz Patti, né? Ei, Vossa Excelência, ouviu aí? Nós temos 513 deputados estaduais, nós temos 81 senadores, pouco mais de 600 representantes do povo brasileiro, né? É, deputados federais, 513, 81 senadores, né? Pouco mais de 600 representantes do povo brasileiro. Nós somos cerca de 200 milhões. E aí, povo brasileiro, tá na hora de a gente acolchar. Tá na hora de a gente acolchar. Porque de livre e espontânea vontade, não vai vir mudança. Não vai vir mudança. Sabe por quê? Porque muitos temem que é a pena mais dura possa ser aplicada contra ele. Contra ele, entendeu? Então, se a sociedade, como disse o Guastelli, não cobrar, não vai vir de livre e espontânea vontade. Eu queria saber por que é que tanta gente é tão contra apenas mais duras. Porque por mim é o seguinte, pode colocar, 50 anos para quem furtar com progressão de pena só a partir dos 40 anos em regime fechado, porque eu não penso em furtar. Ah, pode botar 100 anos para o roubo. Eu não penso em roubar. Agora, tem muita gente que não quer. Por quê? Porque sabe que essa lei pode ser aplicada contra ele mesmo, não é não? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, Indonésia. tráfico de drogas. Pena de morte. Lembra do brasileiro que até a presidente Dilma foi pedir lá ao presidente, olha no mate, não, era um brasileiro, um bichinho. Ele disse, não, 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 entrar em Indonésia com cocaína aqui quem mandar eu. E ele, não sei se já aconteceu, mas estava lá no corredor para ser morto. depois disso você viu mais algum brasileiro tentar entrar na Indonésia com cocaína? Eu não lembro, eu não vi não. Ah, ali não dá não, a parada ali é roxeda, viu? É? A parada é roxeda. Deixa eu sair da Indonésia, vou para o Cairo, no Egito. No Cairo, lá no Egito, a feira livre, no meio da rua, o povo vende ouro. Ouro, é ouro, ouro mesmo, viu? E por que que não roubam o gel? É porque lá, roubou, cotou. Roubou, cotou. É, toram a mão. A pena lá é a mutilação. Nossa, que maldade. Não, você vai no Egito, você não vê um país de cotó, não. Por quê? Porque a turma sabe, vai torar de um, de dois, de três, depois a turma vai dizer, rapaz, dá mais não, dá para roubar mais não, senão eu vou ficar cotó, vou perder minha mão. Então, a pena mais dura, na minha concepção, ela faz com que o crime não seja praticado. Aí, aqui no Brasil, não tem pena dura, o cara pratica o crime, nem para a cadeia vai, consultou aí o nosso Roberto Gastelli, aí ele continua fazendo, ou seja, vale a pena roubar no Brasil. Entendeu? O Congresso Nacional pode fazer alguma coisa. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Já estão presos os homens filmados traficando drogas dentro do cemitério de Paulista. Será para quê? Para o morto, é? É não, é para o vivo, gente. Os criminosos escondiam tudo em uma catacumba, viu? Foram encontrados pelo serviço de inteligência do 17º Batalhão da Polícia Militar, usou inclusive drone para identificar o tráfico dentro do cemitério. Com eles foram apreendidos 12 pedras de crack. Olha, tem que fazer uma vistoria nas outras catacumbas, viu? que só 12 pedras para ir para um cemitério no esquema desse só tinha 12 não, viu? Pode procurar que tem mais. E um outro cara foi preso durante uma operação que investiga trafico de drogas também paulista. Com ele, a polícia encontrou mais de um quilo de crack. A droga estava na casa dele, que fica no bairro do Sítio Fragoso. Um cerco foi realizado para conseguir capturar o cara, viu? A polícia investiga a participação dele em um homicídio já no município de Olinda. Deixa eu trazer agora a bronca na PS51. É aquela que dá acesso a prédio Serrambi em Ipojuca. Um vídeo mostra quando passageiros do transporte municipal precisam descer do ônibus para ele poder passar nos buracos. não pode passar a picha de Serrambi aqui, ó. Aí. Olha aí, que está passando aqui, isso aqui é todo dia, está passando aqui nessa picha aqui, ó. Olha aí, Isso é a picha de Serrambi, que a prefeita disse que ia fazer, ó. Olha aí, prefeita, ó. O Departamento de Estradas e Rodais do DR, aí no caso, é um órgão estadual que é uma PE, uma PE administrada pelo Estado. Aí não depende da prefeita, tá? Informou em nota seguinte, que um projeto em fase de elaboração, tá aí, para resolver o problema da PS51, isso nos próximos meses. Ainda de acordo com o DR, a rodovia vai passar por um serviço de tapa-buraco esta semana para melhorar a mobilidade dos veículos na via. Eu espero que esse estudo aí, ele seja estudado o mais rápido possível, né? Porque o pessoal daqui a pouco vai ter que descer, botar o carro na cabeça para poder passar pelo buraco. E ciclistas que precisam passar pela Avenida Antônio Falcão, lá na Imbiribeira, no Recife, cobram a instalação de ciclofaixa na via. Com medo de circular entre os carros, alguns têm usado a calçada. Aí é ou acidente de moto com carro, de carro, com bicicleta, ou é de bicicleta com pedestre, né? A CTTU informou em nota que as vias aí que foram recapiadas estão sendo sinalizadas, inclusive as que possuem ciclofaixas, como é o caso da rua Antônio Falcão. A previsão é que o serviço comece ainda este mês. Vamos aguardar. E aí se você tem alguma denúncia, alguma bronca, manda para o WhatsApp da gente, tá? Está aí na sua tela, 99406-4455. Já bata uma foto aí do número na tela, já deixa aí na tua agenda. Você pode mandar também para o meu Instagram, arroba Washington Gugel. Você vai lá, me segue, manda tua bronca que a gente vai correr atrás para você. Aproveita no sabadão, tira essa foto aí, acompanhando aqui o nosso Balanço Geral Pernambuco. Me marca lá, arroba Washington Gugel, que aí eu já vou repostar agora no meu Instagram. Tira a foto aí, Chuchu! A outra! Me marca que eu reposto aqui no Instagram, beleza? Um pastor de 79 anos, preso, suspeito e estupraz duas filhas gêmeas. Ele é pastor do cão, viu? Pastor do cão, mas não da igreja, mas se escondia atrás da Bíblia. Muitos não fazem isso? Já, já eu trago a reportagem completa para você. Antes, deixa eu falar que a justiça realizou a primeira audiência do caso do cara acusado de matar a cabeleireira Facadas, né? Isso foi no bairro do Zumbi, aqui no Recife. Eles tiveram, inclusive, uma filha que na época do crime tinha 10 meses de vida. Vê só! Foi no ar! A audiência de instrução do feminicídio que vitimou Priscila Monique Laurindo, de 28 anos, foi realizada no Fórum Tomás de Aquino, no Recife. Priscila foi assassinada a Facadas em janeiro de 2022. O acusado de ter cometido o crime é o ex-companheiro dela, Jorge Bezerra da Silva, de 29 anos, que foi preso na Paraíba oito meses após o crime. Priscila teria ido à casa de Jorge após uma ameaça e no local esfaqueada até a morte. O casal tem uma filha que na época tinha apenas dez meses de vida. Para esta audiência, o Ministério Público de Pernambuco convocou oito testemunhas, mas apenas seis compareceram. O réu segue preso em João Pessoa, na Paraíba, e ainda não foi interrogado. Caso ele seja condenado, poderá pegar até 30 anos de prisão pelo crime de feminicídio. De acordo com o juiz do caso, uma nova audiência deve ser marcada e, consequentemente, o júri popular. Depois dessa audiência, aí vamos para as alegações finais e a parte já final é ouvida de Ministério Público da Defesa e se for o caso, não sei como, eu não posso antecipar nada, dependendo do andor da carruagem, seria o quê? O ingresso para o júri. Tá aí, vamos aguardar, né? Agora, o caso do pastor, 79 anos, preso em Amaragi, na zona da Mata do Estado. Esse cara aí, ele é lá de Alagoas e é suspeito de estuprar as duas filhas gêmeas. Põe a reportagem completa no ar. O pastor evangélico de 79 anos abusava das filhas adotivas, filhas gêmeas, desde os 7 anos de idade. Depois que a denúncia foi feita pela irmã mais velha, o homem então fugiu, primeiro para São Paulo e depois para Pernambuco, estado onde ele foi preso. Essa prisão aconteceu graças a uma publicação. A Polícia Civil de Alagoas publicou nas redes sociais a prisão de um outro estuprador. E a irmã das vítimas acabou visualizando essa publicação e fez um comentário em relação a esse crime de estupro, de abuso que as irmãs gêmeas tinham sofrido. era um pai de gêmeas adotivo, esse pastor morava no estado de São Paulo, ele tinha tido uma primeira união, casou-se com uma mulher que também já tinha uma outra união. No estado de São Paulo eles vieram para a cidade de Arapiraca, já que aqui eles moraram um tempo também em Craíbas e adotaram essas duas crianças com 4 anos na cidade de Arapiraca. Retornaram para São Paulo, as crianças já com 7 anos de idade começaram os estupros, os abusos sexuais que perduraram até o retorno deles para a cidade de Craíbas já adolescentes com 14 anos. Foi quando uma delas conversou com a irmã, contou o que estava acontecendo, fomos até a cidade, fizemos um trabalho de levantamento de inteligência lá na cidade de Amaragi e felizmente conseguimos localizá-lo e agora ele já está em poder aqui, já está à disposição do Poder Justiça de Alagoas. Tá aí, deixa eu só atualizar uma informação, o brasileiro que entrou com cocaína na Indonésia, ele foi executado em 2015, o tempo está passando rápido, foi executado, tá certo? A lei lá foi cumprida. Aí eu pergunto ao senhor, à senhora, esse pastor aí que se escondia atrás da Bíblia, ele merece viver em sociedade aqui com a gente? aqui no Brasil não tem nem perpétua nem pena de morte. Será que não está na hora de ter pelo menos a perpétua? Será que alguém ia ser tarado desse jeito se a lei daqui fosse feita, por exemplo, a da Indonésia? são reflexões de um cidadão brasileiro, Washington Gugel, que não aguenta mais viver num país cheio de ladrão. Essa é a verdade, né? E pra respirar, falar de coisa boa também, né? Porque tem opções de lazer do fim de semana. Pode rodar. A Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a Fenearte, termina neste fim de semana, mas ainda dá tempo de passar no Centro de Convenção de Pernambuco e aproveitar a programação que conta com mais de 5 mil artesãos, oficinas, gastronomia, shows e desfiles de moda. Os ingressos variam de 6 a 16 reais. Esta semana tem estreia nos cinemas para a garotada. É o filme Lucas e Gi em dinossauros. No longa, os personagens vivem uma divertida aventura depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa que quer trazer os dinossauros de volta à vida. O artista visual Couto Oca apresenta a exposição da Rua Correntezas. A mostra reúne mais de 40 obras na Arte Plural Galeria que fica na Rua da Moeda no bairro do Recife. A entrada é gratuita. Essa exposição tem como temática a própria rua onde eu retiro o material que é objeto dos pedaços de imóvel e transformo em obra de arte e pinturas tendo como temática a encruzilhada das ruas das correnteiras da rua. E essa exposição está celebrando 10 anos de minha pesquisa de uma pessoa e é um prazer estar trazendo para cá para Recife. Então compareça. A cantora, atriz e multiartista Nani People chega ao Recife com o espetáculo sob medida Nani Canta Fafá. O show que celebra as canções da cantora Fafá de Belém acontece às 6 da tarde no Teatro do Parque. O ingresso custa 60 reais a meia-entrada. Sou bandida Sou solta na vida E sou me vendida Para os carinhos seus Meu amigo Se a gente comigo E tem graças a Deus Sou bandida Sou solta na vida E sou me vendida Para os carinhos seus Meu amigo Se a gente comigo Ainda sobre coisa boa agora eu quero falar com você que sofre aí com manchas das axilas Você já conhece o desodorante da Rosa Selvagem? Não! Ele possui ação clareadora e proteção prolongada contra os efeitos do suor É isso mesmo Ele possui uma tecnologia que protege as axilas do suor enquanto clareia manchas escuras O desodorante Rosa Selvagem é gigante possui 85 ml e dura até dois meses Incrível, né? E melhor ainda é o preço Você encontra o desodorante Rosa Selvagem nas melhores farmácias shoppings e supermercados de Pernambuco por apenas R$ 19,99 Só R$ 19,99 Desodorante Rosa Selvagem clareamento e proteção que as suas axilas merecem Um homem encontrou uma cobra das grandes embaixo do carro dele em Olinda Pense num susto Toma só uma abrinha rapidinho Eu tô de volta Já estamos de volta para falar sobre o aumento da gasolina o preço da gasolina e também no gás de cozinha Nas bombas a expectativa é de que o valor tenha um aumento de R$ 15,00 por litro Só que já foi para R$ 6,00 e pouco Esse é o primeiro reajuste feito pela Petrobras desde outubro do ano passado Já o preço do botijão de gás de cozinha poderá ter um aumento médio de R$ 3,10 por cada botijão É como eu falei era R$ 15,00 Agora já tá como é que se diz R$ 6,25 A turma aumentou foi muitos centavos a mais E olha essa uma jiboia é encontrada embaixo de um carro na rua Deodoro da Fonseca no bairro Novo em Olinda E ele foi lá rastejando rastejando daqui a pouco quando o pessoal disse cadê a cobra Olha onde ela tava Roda no ar Talita foi a primeira a saber que uma grande jiboia tinha atravessado a rua e ido para debaixo deste carro vermelho Eu fiquei muito apreensiva Aí foi na hora que um outro vizinho chegou Aí eu disse Uri, tem uma cobra debaixo do carro Aí eles me tiram Eu disse Tem Quando ele olhou ele se deparou com a cobra ali naquele local No pneu No pneu Os moradores começaram a ligar para a Cipoma a unidade da polícia militar que cuida do meio ambiente Eles disseram que ainda durante a madrugada os policiais estiveram no local Mas por conta da escuridão não viram a cobra e foram embora Só que durante a manhã o animal foi encontrado E os moradores voltaram a ligar para a Cipoma A sorte dela é que eu não tive como sair hoje de manhã Fui dar minha caminhada como de costume gosto de dar minha caminhada Aí o vizinho me chamou Olha, tem uma cobra no teu carro Eu me assustei Cobra dentro do meu carro Este biólogo explicou que neste período é comum que as cobras apareçam no ambiente urbano As serpentes são animais de sangue e frio e elas precisam se aquecer Então nessa época do ano os animais buscam locais mais quentes que podem ser desde o motor do seu carro até mesmo a garagem de sua casa dentro do seu quarto ou até mesmo embaixo do seu colchão E enquanto aguardávamos pela chegada da Cipoma ainda durante um ao vivo um telespectador chegou por aqui ele veio disposto a retirar a cobra do amortecedor do carro Eu tentei convencer ele do contrário mas não teve jeito foi um momento de tensão O amortecedor nesse momento carros também não passam por aqui ele colocou a moto de um jeito que não dá para passar nenhum carro na rua até para não ter perigo de passar por cima da cobra e aí vocês acompanham ela se movimentando a cabeça dela indo em direção à calçada Homem, pelo amor de Deus Ó, cobra, pai Ó, cadê? Bota a música aí para Chuchu, rapaz Chuchu fez aniversário ontem nosso operador de áudio Entendeu? Ele começou a carreira com Lassi Chateaubriand Entendeu? É bem novinho ele Ó, Chuchu Parabéns Ó, parabéns Chuchu E também hoje da enteada de joinha Aline, né? Ingrid, Inga Cheiro, vamos embora Fica com Deus e vamos lá Tchau Olá No Balanço Geral Pernambuco deste sábado você vai ver uma dupla filmada assaltando uma loja de roupas no centro de Camaragibe A gente vai mostrar também a prisão de um pastor evangélico 79 anos suspeito de estuprar as duas filhas gêmeas e ainda um pitbull que invadiu uma casa e atacou um cachorro em Jaboatão Meu dia perde não Até lá Tchau Tchau